Olá pessoal, bem recentemente nós tivemos uma manhã de sábado bem legal, bem produtiva com os amigos lá da Universidade Federal de Sergipe. Mais precisamente, com o grupo de estudo em melhoramento vegetal semiárido. Nessa oportunidade, nós demos um mini curso e falamos sobre o pacote chamado Multivariate Analysis, que é um pacote do R, onde é possível fazer várias análises multivariadas para experimentos sem delinhamento estatístico, com delinhamento estatístico, e a gente abordou várias e várias técnicas que são legais de ser utilizadas e como que a gente faz as interpretações dessas diferentes metodologias. Esse mini curso ficou gravado, ok? Ele está disponível aqui no link, que vai aparecer em algum lugarzinho aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo. Eu convido vocês a assistir, se tiver algumas dúvidas, pode perguntar aqui no canal, que a gente responde, sugestões também para a melhoria do pacote. E convido vocês também a se inscreverem no canal desse grupo de estudo, que é muito bacana, e sempre, sempre estão fazendo vários eventos legais, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima!